Luiz Otávio, mais um passe teleguiado agora pra direita, condição legal, Borel consegue o drible, vem Borel, mais um drible, cruzamento pra trás da batida, goooooool do Bahia! Deu o Luiz Henrique, pra tirar o zero do placar finalmente, com a jogada fantástica do Borel, tirando a bola do chão, limpando dois jogadores, cruzando pro lateral esquerdo, dá uma bomba, pra abrir o placar na Fonte Nova, você vendo mais uma vez, qualidade do lateral direito, de 19 anos, Tapinha pra trás e o Luiz Henrique enchendo o pé! Luiz Henrique, um pro Bahia, zero pro Docinel, Elton! Quando um time adversário tá jogando muito atrás, zagueiro vira armador, e foi o que aconteceu com o Luiz Otávio, lateral vira atacante, foi o que aconteceu com o Borel, jogada de ponta, aparecendo na linha de fundo, abrindo o espaço.